Oi turma, sou Tânia Paredes, sou professora de matemática e hoje na aula do sétimo ano vamos dar uma olhadinha, continuar com a questão de proporcionalidade e vamos trabalhar a proporcionalidade inversa. Então sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Lembrando que essa aula, ela é uma aula digital ao vivo, aqui na televisão. Bem, você pode assistir na televisão, que aí é uma tela maior, mas também pode assistir no seu celular, no seu tablet, aquele que a Prefeitura do Recife deu para os alunos da rede, ou no seu computador. Por que é interessante o tablet e o computador? É interessante porque vocês podem usar o aplicativo, que o pessoal vai colocar aqui, o carry code, para que vocês possam acessar. Aqueles que ainda não acessaram, tá? A importância do aplicativo. Vocês vão participar da aula. Não vai só assistir. Ah, eu tenho minha aula no presencial. Tudo bem, pessoal. É mais uma. É como se fosse um reforço. É como se fosse uma aula extra. Quem sabe, cada professor vai olhar o assunto de uma maneira um pouco diferente. Bem, mas e quem está no aplicativo? Professora, a senhora não está aí ao vivo falando? Este aplicativo aqui, que vocês já baixaram. Ah, detalhe, se vocês forem como eu, meio atrapalhadinho para pegar na televisão, vai lá na Play Store, né? A loja do teu smartphone e baixa o aplicativo. importante. Para quê? Porque eu não vou poder te responder, porque eu estou aqui. Mas, eu tenho um colega maravilhoso. O professor show no chat hoje. Professor Ricardinho. Sétimo ano lindo e maravilhoso. Estamos juntos novamente. Eu, você e professora Tânia, Karen, apresentando na aula aqui. E aí, a gente vai dar aquele show mais uma vez. Dessa vez com Grandezas Inversamente, que também é tão importante quanto o de Grandezas Indiretamente, que foi a aula anterior da professora Tânia. Então, acompanha aí direitinho. Então, vamos embora, Tânia? Bora lá, gente. Olha só. Importante. Não é só o professor Ricardinho, que é meu colega de matemática, que é importante nessa aula. É também a equipe de Libras, que eu agradeço bastante, porque eu não falo a língua dos sinais. E, com eles, a acessibilidade fica bem maior. Então, vamos lá? O que que é isso? Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece, pelo menos, a turma daqui de Recife, que gosta de passear no shopping, né? Uma escada rolante, mas você tem escada rolante no tip, tem no metrô, né? No metrô. Você tem em vários cantos. O que que eu tô mostrando aí? Uma tá subindo, a setinha ali, que eu coloquei por cima do vídeo, e uma está descendo. Ou seja, elas estão em sentidos contrários. É inverso. Por isso que a gente tá associando a ideia do inversamente proporcional. Quando um sobe, no caso da escada, o outro desce. Pode ser quando um aumenta, o outro diminui, pra questão da grandeza, né? Eu tô falando aqui a questão da escada. Bem, visto isso, vamos recapitular os conteúdos que estão interligados, né? Olha aí, o mundão da matemática aí, representado por esse amarelo, amarelo ouro. Porque matemática, gente, é ouro puro. Vamos nós, com certeza. Então, a proporção, ela tá ligada à razão, que a gente já viu. Vai lá na playlist, dá uma checadinha se você tá um pouco esquecido, ou que você não assistiu a aula. Tem a questão de fração, que tá ligado. Regra de três. Professora, a gente já viu isso? Não. Na verdade, vocês já mobilizaram essa regra, só que eu não falei nem formalizei. Por quê? Porque vocês vão ver regra de três no oitavo ano. Enquanto regra, mas vocês já utilizaram. Isso é que é importante na matemática. Veja, vocês agora no sétimo, estão mexendo com o conceito, e lá no oitavo, vocês vão ver a regra que facilita essa mobilização. Por que não dá a regra logo? Porque é importante que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Matemática, se tem uma coisa que ela não é de jeito nenhum, é decorar. Quando o aluno não entende o que tá mexendo, não entende essas ligações todas, o que acontece? A regra vai simplesmente passar distante. A não ser que você tenha muito interesse, faça muito exercício, e vai fazendo continha, e vai fazendo continha. Mas, caso contrário, vocês precisam entender isso aqui. Aí, quando vocês entendem o conceito, as regras ficam simples e facilitam na hora de vocês estarem prestando um concurso. Vamos dizer, lá no nono ano, vocês querem ir para a escola técnica. E aí? Aquela regrinha vai facilitar. Mas ela só é simples se você entender o conceito. Tô certa, professor Ricardinho? Com toda certeza. Quando a gente vai desenvolver um conteúdo matemático, ou qualquer outro, mas a gente tá na aula de matemática, a gente precisa saber por que tá fazendo aquele cálculo específico. A gente tem que entender, não é só fazer na ecorema. Porque quando for um problema, para você interpretar, e agora? Quando você é assim, calcule, você pode até mecanicamente resolver aquela questão. Mas se for um problema matemático, aí você vê, eita, eu vou usar que assunto aqui? Ai, meu Deus do céu! Calma, que você aqui tá aprendendo com detalhes o que usar, como usar, e todo o processo matemático. Não é isso aí, Tânia? Pois é. Então, voltando, aqui é como a gente, da educação matemática, define grandezas, inversamente proporcional. As grandezas são ditas, ou seja, são chamadas como inversamente proporcionais, quando uma delas aumenta e a outra necessariamente diminui, na mesma proporção. Então, visto isso, vamos a um exemplo. Aqui eu tenho um agricultor que leva seis horas para plantar a sua horta. Ele vai, pega o material lá, vai para o seu terreninho, e ele vai levar seis horas. Tá? Se ele tiver a ajuda de um amigo, eles farão o mesmo trabalho em três horas. Gente, olha aqui, por quê? Se um leva seis horas, e eu tenho dois, eu tenho o dobro do esforço, o dobro do trabalhador, cada um não vai levar seis horas, porque não é o mesmo trabalho? Eu não tô dizendo aquela hortinha que o amigo veio ajudar. Então, se é o dobro, um faz a metade e o outro faz a outra metade. Olha como é importante lembrar do que significa dobro e o que significa metade. Então, cada um vai levar três horas, porque três mais três dá seis, que é o tempo necessário para plantar a horta. Veja que é inverso. Eu aumentei a quantidade de pessoas trabalhando, eu vou diminuir na mesma proporção o tempo. Como assim? Eu dobrei, ou seja, multipliquei por dois a força de trabalho, então eu dividi o tempo por dois também. Então, seis dividido por dois dá três. Três o quê? Três para cada um. Tudo bem, pessoal? Visto isso? Olha só. E se ele... Dá um zoom para a turma ler. E se ele tiver a ajuda de dois amigos, eles farão o mesmo trabalho em duas horas. Eita, professora, ficou um pouquinho mais confuso. Não, não ficou não. Bora parar. Quando a gente faz isso, é porque o cérebro está trabalhando muito rápido. Para, concentra e vamos ver. Não são seis. Não tem que ser na mesma proporção. Se eu pegar seis, dividir por três, vai dar quanto para cada um? Se fosse dinheiro, vocês sabiam rapidinho, né? Seis reais para três pessoas, dois para cada um. A mesma coisa aqui, gente. Seis trabalhadores para plantar a horta, que leva... Um leva seis horas. Eu vou dividir esse tempo pelos três. Então, cada um deles vai fazer dois. Olha, duas horas, duas horas e duas horas. É como se ele pegasse o terreno e dividisse em três partes. Então, se eu levava o terreno todo seis horas, aqui cada um vai levar dois. E no final, o trabalho vai estar completo. Inversamento proporcional. Peguei o tempo seis, dividi por três, vai dar dois para cada um. Por que eu dividi por três? Eu multipliquei a força de trabalho por quanto? Por três também. Um vezes três, três. Tudo bem. Está simples. Veja que isso é a proporção inversa. E muita gente diz, ah, é complicado. Viu como é simples? Agora, a gente tem que parar, pensar e aí fazer as ligações, as conexões lógicas. A matemática é isso. Olha outra maneira de explicar. Se eu tenho uma criança e doze presentes, ela vai ficar com os doze presentes, certo? Agora, e se eu aumento a quantidade de crianças? Então, se eu aumentei, eu dupliquei a quantidade de crianças, vezes dois, eu tenho que dividir os presentes por dois. Então, doze dividido por dois vai dar seis. Tudo bem? Veja só. E se eu tiver três crianças? Preste atenção que eu botei ali, eu separei na vertical, para que não fizesse um quadro diferente para vocês. Então, um vezes três, eu tenho três crianças. Então, eu tenho doze presentes, vou dividir por três, vai dar quatro. Olha aqui, gente. Um, dois, três, quatro. Quantas vezes? Uma, duas, três. Lembra o que isso aqui? Lembra matriz, né? Ó, uma, duas, três, quatro linhas e três colunas. Tá bom? O total dá doze. Por quê? Porque três vezes quatro, doze. Três vezes quatro, doze. Tudo bem? E se eu tivesse quatro crianças? Dá um zoom aí, que eles vão perceber que cada uma ficou com três. Ora, eu tinha uma criança, se eu multipliquei por quatro, um vezes quatro, quatro, eu tenho que fazer a operação inversa. Qual é o contrário de multiplicar? Dividir. Então, doze dividido por um, dois, três, quatro, vai dar três. E eu acho que aqui, quem tinha alguma dúvida, eu acho que já ficou bem mais simples. E de repente, vocês estão aí, discutindo com seus colegas. Pode levar essa aula para a sua sala de aula. Por quê? Tá na dúvida? Então, o professor também ajuda. Mas, vai aqui com o professor Ricardinho. Vai no chat. Pergunta, professor. É, ele tá compenetrado assistindo aí. Olha aí, vocês estão vendo na televisão ele bem compenetrado. Bem ligadinho aí no chat de vocês aí. É, exato. Então, vamos lá. Olha outra coisa que a gente viu. Se eu estou falando de proporção inversa, dá um zoom que eles vão perceber que uma criança ganha doze presentes. Gente, olha que eu destaquei lá em cima, que é inversa. Um vezes doze, doze. Dois vezes seis, doze. Doze, três vezes quatro, doze. Quatro vezes três, doze. Ok? Trazendo para cá, lembrando. Ó, se eu multiplicar as variadas, as grandezas, no caso aqui, criança e presente, um vezes dois, todas vão dar o mesmo resultado. Se eu estiver na inversa. E a gente viu isso no passo a passo dessa divisão. Então, só para vocês perceberem, olha só, eu comecei com doze. Então, eu tenho doze vezes um, vou ter doze. Porque aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu tenho exatamente doze. Se eu vou dividir por dois, ou seja, eu tenho duas crianças, multipliquei por dois, aumentei a quantidade de criança, eu vou diminuir na mesma proporção. Aqui vai continuar doze, ou seja, dois vezes seis, doze. A mesma coisa se eu tiver três crianças. Quanto cada uma vai ganhar? Um, dois, três, quatro. Veja que eu coloquei os grupos na vertical, só para não mudar a matriz, tá, pessoal? Mas dá no mesmo. Eu tenho três, quatro vezes. Aqui, um, dois, três, quatro. Quantas vezes? Uma, duas, três. Certo? E aí? Eu tenho quatro crianças vezes três, também vai dar doze. Não sei de qual. Não se preocupe, matemática não é decorar. O fato de você exercitar, você vai se apropriando, fica seu, ninguém tira, tá? Então, é importante estar se anotando. A gente já viu essa questão, que se eu estiver na inversa, todas as multiplicações vai dar o mesmo resultado. Bem, agora pegue seu caderno e seu lápis e mãos à obra. Olha, não esquece, é muito importante essas anotações. Isso faz com que vocês olhem a matemática de diversas maneiras. Na minha fala, na sua leitura, mas na sua escrita também. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho esta questão aqui. Um automóvel move-se a 40 km por hora. Tá devagarzinho, né, gente? E demora cerca de duas horas para chegar ao seu destino. Se esse automóvel estivesse a 80 km por hora, quantas horas ele demoraria para chegar ao seu destino? Ora, a gente já viu que é 40, tá para 80, assim como 2 está para um número que eu não sei. Veja, gente. A gente trocou esse número que eu não sei pela letra, por uma letra. É uma incógnita. É assim que o matemático opera. Ele, quando não tem um valor, ele coloca uma letra. Tudo bem? A gente viu isso. A gente também viu... Professora, essa não foi a questão da aula passada. Eu vou trabalhar com vocês outra maneira de fazer. Eu trouxe a da aula passada para eu não estar explicando o passo a passo todinho. Então, 40 está para 80, assim como 2 está para 1, se eu estou no inverso. Olha só, multipliquei por 2, 2 vezes 40, 40 mais 40, 80. E dividi por 2. 2 dividido por 2 dá 1 para cada 1, tá? Olha aqui. Aqui, a gente já traz essa nova maneira de resolver que não fizemos na aula anterior, certo? São outras maneiras, porque eu vivo dizendo o tempo inteiro que vocês, matematicamente estando certo, vocês podem fazer da maneira que vocês acham correto. O que é que eu estou usando aqui? O que eu expliquei hoje. Que se eu multiplicar grandezas inversas, ela vai dar o mesmo resultado. Então, 40 vezes 80 é igual a... Oh, desculpa, gente! Eles dois. Eita, troquei. 40 vezes 2 é igual a 80, tá, pessoal? Assim como 80 vezes um número que eu não sei é igual a 80. Eita, professora, mas isso aí eu sei quanto é. Ah, gente, eu só trouxe um exemplo. Se fosse qualquer número, esse resultado aqui teria que dar igual como eu expliquei nos slides anteriores. Então, 80 vezes C, vezes o número que eu não sei, que é esta equação aqui. Por que equação? Porque eu tenho um valor igual a outro. Tá? Um valor que eu ainda não sei calcular. Ora, 80 vai ser igual a 80 se eu tiver multiplicado por quem? Só por 1. Porque o único número que é multiplicado. O elemento neutro da multiplicação. Eita, esse termo, professora, é para eu decorar? Não, gente. De tanto usar, vocês vão saber. O que é neutro? Que não modifica nada. Então, 80 vezes 1 é igual a 80. E aí eu tenho um resultado. O valor das horas é 1. Olha, outra maneira que a gente viu aqui. 40 vezes 2 vai dar 80. Mas esta equação aqui tem que ser igual a esta equação aqui. Por quê? Porque todas as duas é igual a 80. Então, se eu pegar isso, é igual a isso. Certo? 40 vezes 2 é igual a 80 vezes C. E aí eu entrei num assunto chamado equação do primeiro grau. Que vocês já mobilizaram. Mas a gente vai dar uma revisada. Resolvendo a equação. Eu tenho esta equação. 40 vezes 2 é igual a 80 vezes 6. O que é que eu vou fazer? 40 vezes 2 dá 80. 40 mais 40 dá 80. Professora, por que toda vez que a senhora pega uma multiplicação, a senhora mostra uma soma? Porque eu quero lembrar pra vocês que a tabuada, ela não é pra ser decorada. E à medida que vocês vão mexendo, principalmente com os conceitos que estão dentro dessa operação, vocês vão fazer automaticamente. Da mesma maneira que vocês somam 1 mais 1 dá 2. Então, 80 é igual a 80 vezes C. E aí, agora... Eita, professora, a senhora complicou. Não bastava dizer que era 1 aqui, não? É verdade. Eu poderia pular essa etapa. Mas eu quero que vocês entendam que quando vocês estão fazendo uma resolução, cada etapa tem uma operação que pode estar escrita ali ou não. Mas ela existe. Por que eu digo que o C é 1? Porque 80 dividido por 80, se eu dividir de um lado, eu vou ter que dividir do outro. É igual a 80 dividido por 80 vezes C. Qualquer número dividido por ele mesmo, 2 dividido pra 1 dá quanto, gente? 2 reais pra um menino só. 2 reais pra um dá 2. Mas e 2 pra 2? Se eu pegar 2, dividir pra 2, vai ficar quanto? 1. 1 pra cada 1, tá? Então, é exatamente isso. Vai dar 1, que é 80 dividido por 80. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. E 80 dividido por 80 dá 1. 1 vezes quanto? Vezes o C. A minha incógnita, que eu não sei quem é. 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo. Então, C é igual a 1. A gente já tinha visto, professora. É apenas maneiras diferentes. Lembrando, a gente viu na aula anterior grandezas e inversamentos proporcionais. E na semana anterior, tivemos duas aulas de diretamente proporcionais. Então, eu estou apenas reforçando a questão do grandezas e inversamentos proporcionais. de maneiras diferentes, que vocês podem resolver. Porque eu vivo dizendo aqui, vocês escolhem a melhor maneira pra resolver. Contanto que matematicamente esteja correto. E aqui está a prova. Que vocês podem fazer de maneiras diferentes. Olha só, gente. Para encher um tanque, são necessários 60 baldes, 6 litros de cada um. Se forem usados baldes de 3 litros, quantos serão necessários? Qual a quantidade de baldes para outros valores de capacidade? Eu trouxe esse problema na aula anterior com um pouquinho diferente. Mas, alterei os valores pra gente dar uma olhada. 60 baldes de 6 litros. Quantos baldes de 3 litros? Se eu tenho menos água, eu vou ter que levar mais quantidade de balde. Olha, um B, um coração, que é a minha incógnita. 60 pra quanto dá B? 6 dividido por quanto que dá 3? Dividido por 2. Então, 60 vezes 2. O total é 120. Tá? Ora, feito isso, olha a nossa tabelinha. Eu sei que 6, vem cá, vezes 60 é igual a 360. Não é inverso? Então, todas as outras multiplicações têm que dar 360. Então, 5 vezes X, se você pegar 5, multiplicar por 72, dá 360. Se eu pegar 4, multiplicar por 90, dá 360. E assim, eu fiz todos eles. Se eu pegar 3, multiplicar por 120, vai dar 360. O dobro, a metade de 360 é 180. E 1 vezes 360. Completei minha tabelinha. E aí eu tenho as quantidades com as capacidades. E posso responder qualquer um. Perceberam, pessoal? As ligações matemáticas. Perceberam que você pode usar maneiras que você acha mais fácil para resolver uma questão? Qual é a maneira mais fácil? Não existe. Essa é mais fácil do que aquela. Quem vai determinar qual a maneira mais fácil é você, aluno. Que vai... O que você, na sua cabeça, ficou mais claro para você? É isso que você vai utilizar nessa abordagem. Eu espero que essas novas abordagens de resolução de problemas de grandezas inversamente proporcional tenha facilitado para você esse conteúdo. Proporcionalidade, grandezas proporcionais inversas. Então, Ricardinho, pode dar um tchau aí para a turma. Galerinha, sétimo ano, perceberam aí quanto é importante a gente fazer de maneira diferente as resolução de problemas. Tânia, em outras aulas, fez de uma maneira, fez de outra agora. Então, você vê o caminho melhor para poder desenvolver. Quando for no oitavo ano, você vai ver outra maneira de fazer a resolução de questões. Então, tanto faz. Você escolhe uma. Se você está seguro, você vai seguir em frente. Um cheiro para vocês, meus amores. E até as cenas do próximo capítulo. É, exatamente. Professora, fora essas três maneiras, a que eu vi na aula anterior e as duas da aula de hoje. Tem outras? Tem. Ricardinho já deu uma pista. Você vai ter regras lá para frente que é muito importante que vocês entendam por que existe a regra. Porque quando a gente usa a regra sem saber o porquê que ela é verdadeira, aquilo ali fica bem complicado. Então, turma, tchau. Até a próxima aula.